Fala aí pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez minha gente eu vim aqui mostrar essa incrível arma aqui, essa Desert Eagle né, na verdade Que eu, 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 não, na verdade não fui eu que criei, foi um youtuber gringo aí que faz gameplay Minecraft de PC Mas, 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 eu vi essa pixel art, achei muito fodona e vim trazer ela aqui pra vocês Bem, vocês devem estar ansiosíssimos pra eu mostrar como que faz ela, então é isso aí que vocês estão pensando Eu vou, essa aqui é a primeira parte do vídeo, eu vou dividir esse vídeo aqui umas três partes assim mais ou menos pra não ficar muito grande né E bem galera, os blocos que vocês vão precisar vão tá aqui, que são o bloquito de ferro, lá tô zoando eu não falo assim O bloco de ferro, a lã normal né, a lã branca, clay, lã cinza, preda, pedra É, lã, é, cinza escuro, lã preta, a nossa querida obsidian Ai que delícia, ai Não, eu tô zoando tá E a, bedrock Bem, eu vou Eita porra, não era pra eu ter feito isso aqui não Não, não era pra eu ter feito isso, vou colocar Essa merda aqui Galera, eu vou tá Ensinando aqui né, por partes Primeiramente eu vou quebrar essa cerca aqui e quando eu quebrar ela eu volto pra não ficar tão grande o vídeo pra vocês Então, já volto Galera, voltei aqui, vocês podem ver como que eu sou bom pra quebrar a cerquinha que acabei rompendo os blocos que estavam debaixo dela E eu sou tão bom que coloquei o bloco errado também, essa plaquinha sai daqui E pronto Peraí que tá passando um carro de som aqui Essa merda desse carro de som Hum, eu vou pegar aqui um bloquinho de ferro Então tá galera, vamos começar assim Vocês contam Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove bloquitos de ferro, tá Como base Se vocês quiserem fazer no ar também, o problema é Não, tô zoando, eu não vou falar isso Se vocês vão ficar chateados Se vocês quiserem fazer no alto também, vocês podem fazer de boa que vai dar certo do mesmo jeito Então só toma cuidado com a altura Porque tem um limite de blocos, né Mas, vamos continuar com... Mano, acabou de ficar uma vassoura ali Ô merda, viu Mas vamos continuar aqui Hum, tá Bichão Vou botar aqui Hum, vocês pegam ela preta E podem vir cobrindo em cima dos blocos de ferro, né De boa Pronto, cabe passando De boinhas Vem aqui nesta ponta aqui da direita Ou se você quiser fazer arma Não, mas de qualquer forma ela vai ficar de um lado só Hum, agora vocês vão lá na outra ponta E vocês vão contar Desse primeiro aqui Desse primeiro bloquinho aqui Vocês vão contar um Não, já deixam aqui Aí vocês contam Um, dois, três, quatro Quatro blocos Aí desse primeiro você conta Um, um com esse Dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze, três, quatorze Quinze Quinze blocos Vocês podem colocar Esse bloquinho em cima Dessa lã preta que tá para cima Bloquinho aqui Vocês vão pular Esse bloco aqui Vou começar nesse E vocês vão contar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito, nove Dez Onze, doze Três, quatorze Quinze Até aqui Vocês vão lá Vai tá assim Vocês vão lá Coloca um pra cá Aí vocês podem subir Um aqui Nessa última ponta Aqui Não é nesse aqui É nesse aqui Pegam a lã cinza Coloca um Nessa direção aqui Depois vocês vão Contar com a lã cinza Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez Onze, doze Três, quatorze Quinze Dezesseis Dezessete blocos Tá bom? Depois vocês vão Vim aqui Contar Um, dois Três Quatro No quinto bloco Vocês vão colocar Outro bloco De lã cinza Aí vocês vão Contar Aqui Vocês vão Vim aqui Até o final Quando chegar Em cima dessa Última camada De lã Que vocês colocaram Vocês vão Lá Puxam Um pra cima E puxa Mais dois Pra cima Então Um, dois Tá bom Depois eu volto Pra parte Da lã cinza Ou desgrama Agora com a Lã branca Aqui Pelo motivo Que não Que não Vem ao caso Lá na história No meu inventário Tô zoando Vem ao caso Sim Só que eu não sei Qual é o motivo Vocês vão Cobrir essa Partezinha Aqui de baixo Aqui Aqui vocês vão Pular esse bloco Aqui E vão colocar Um, dois E vão puxar Um, dois, três, quatro Cinco, seis E sete Sete, sete, sete Pegam a clay Argila No caso Coloca uma aqui E vocês vão Cobrir Você coloca uma Aqui e conta Três pra cima Então é o caso Um, dois, três Vocês vêm Na mesma altura Da lã Que vocês colocaram Aqui na mesma altura Certinho E vai puxando Clay pra baixo Eita Acabei colocando Uma clay Errada aqui E bimba Agora vocês Podem Colocar Uma lã Normal aqui Daí vocês vão Puxar Não, na verdade Vocês vão pegar A pedra Primeiro, né Pegando a pedra Coloca Uma em cima Da Da Coluna de argila, né Uma pedra Daí vocês podem Vim descendo Com Essa lã Cinza Escuro Até a lã Branca Galera Eu só vou fazer Essa partezinha Aqui Da preta Da arma, né Vocês peguem A lã Preta, né Vocês contam Um, dois, três No terceiro Da fileira de cima Da lã cinza, né No terceiro bloco Vocês vão colocar Uma lã Preta E vocês vão puxar Um, dois, dois, três Quatro, cinco Seis E vocês podem Cobrir Essa partezinha Aqui de baixo Na mesma reta Da lã cinza Tá Mas galera Eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Deixa eu ver Ele já tá Com sete minutos É o tempo bom Se vocês gostaram Deixe seu like Aí pra me trazer A segunda parte Galera Voltei Deu um pequeno Probleminha Aí no meu gravador Mas eu estou devólita E como eu estava falando Eu espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Deu um like Aí pra Ah, como é que fala Essa merda Mano, eu tô esquecendo Desculpa gente Que eu sou meio Meio Muito pra ficar lembrando Das coisas que eu ia falar Mas deixa o like Pra se vocês quiserem A segunda parte Desta incrível Pixel Art Eu vou tá trazendo aqui Eu estava pensando bem Enquanto meu celular Deu esse bug lindo Esse bug maravilhindo E eu estava pensando Em dividir esse vídeo Em quatro partes Para não ficar Tão grande as partes Né Porque só a primeira parte Já foi Já foi Essa merdinha Dessa Dessa parte aqui Da arma Né Imagina As outras três partes Mas Eu vou ficando Com o vídeo Agora eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem o vídeo Com seus amigos Para eles Fazerem essa construção Epicamente Época e falar Que foram eles Que fizeram Né Mas na verdade Foi eu que fiz E acabei quebrando Uma parte Da pixel art Mas Eu vou ficando Com o vídeo Por aqui E até mais Adios amigos Zoa Falou pessoal Tchau 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 Tchau